Fala os amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água que funciona sem energia elétrica e o mais legal, essa bomba de água funciona pra sempre, sem você fazer nada a partir do momento que ela começou a funcionar, ela nunca mais vai parar de funcionar eu tenho visto aqui no YouTube diversos vídeos sobre essa bomba principalmente lá nos gringos, os gringos tem feito muito vídeo sobre isso tem tido muitas visualizações, principalmente de brasileiro que eu vi muitos comentários nesses vídeos e o pessoal realmente está assistindo muito esses vídeos mas será que essa bomba realmente funciona? eu vou utilizar um galão de 20 litros pra estar montando esse projeto porém eu vi aqui que eles fazem com diversos materiais principalmente cano de PVC de 100 por isso eu resolvi gravar aqui no canal e mostrar pra vocês se isso funciona ou não e eu quero que vocês deixem aqui no comentário antes de assistir o final do vídeo, o que você acha? essa bomba vai funcionar ou não? coloca aí nos comentários pra eu ver o que vocês acham aí desse modelo de bomba a ideia desse modelo de bomba é a mesma ideia daquele motor perpétuo que você coloca a funcionar e nunca mais aquilo vai parar de funcionar olha que fantástico pessoal com esse modelo de bomba a gente pode criar peixes, oxigenar o nosso lago sem gastar energia elétrica e melhor, sem gastar nenhum tipo de energia diferente da nossa bomba de água que a gente utiliza a energia do vento pra poder bombear essa água ou a energia solar pra isso essa bomba aqui não precisa de energia nenhuma sozinha ela vai funcionar a montagem é muito simples primeiro a gente vai fazer um furo aqui na parte de baixo desse galão pra estar colocando uma mangueira eu vou utilizar uma mangueira de meia polegada eu falei mangueira mas é um tubo de PVC rígido de meia polegada eu cortei um pedaço aqui com 50 cm que vai ficar na parte de baixo do galão eu vou colar ela direto aqui utilizando super cola mas se você quer deixar uma coisa mais profissional você coloca uma flange aqui o próximo passo é fazer um furo bem aqui na parte de cima do galão eu fiz o furo um pouco menor que a bitola do cano que ele tem que entrar aqui bem apertado porque não pode ter nenhuma entrada de ar falso a gente passa bastante super cola em volta do cano e aí a gente empurra ele pra dentro dessa forma ele leva a cola ali pra dentro do buraco a gente joga um pouco de bicarbonato em volta que é pra dar uma reforçada aqui na cola esse buraco de baixo eu acabei errando e furando um pouco maior então eu passei um pouquinho de fita aqui pra ajudar a dar a bitola correta do cano aqui mas não tem problema porque a gente vai encher de cola não vai vazar água aqui e essa é a nossa bomba de água que não usa energia elétrica eu vou explicar pra vocês como que ela vai funcionar esse galão vai ficar em pé essa daqui vai ser a entrada de água e essa daqui vai ser a saída de água eu vou deixar ele um pouco virado assim porque o cano ficou pra baixo então eu não consigo colocar em pé na mesa mas a ideia é o seguinte a gente vai tirar a tampa vai encher o galão e vai deixar fechado a boca a gente vai encher o galão até aqui na parte de cima esse cano aqui vai ficar dentro do nosso reservatório vai ficar dentro do nosso lago depois que a gente encher a gente vai tampar a boca aqui e vai abrir a boca desse cano teoricamente o que é pra acontecer? quando a água começar a sair por aqui vai gerar uma pressão negativa dentro do cano a pressão atmosférica do lado de fora da bomba que tá maior vai empurrar a água do lado pra dentro do tambor então a água vai começar a sair por aqui e entrar por aqui e vai ficar nesse si pra sempre porque aqui dentro vai gerar uma pressão negativa vamos lá fazer o teste no lago pra vocês entenderem o que vai acontecer tô aqui no meu lago coloquei a bomba aqui essa mangueira esse pedaço de cano é o que vai retornar a água aqui pro lago teoricamente é pra oxigenar essa água e agora eu vou colocar um cano aqui que é a que vai sugar essa água pra cima já colei o cano da entrada e ele tá aqui ó com a ponta dentro do lago então eu vou completar o galão aqui que é um galão de 20 litros com a água do lago agora a gente fecha a tampa bem apertado porque não pode vazar a pressão por aqui e pra dar o start na bomba a gente só precisa tirar o cap e deixar a água sair ora lá então pessoal eu vou tirar e vou deixar gravando direto eu não vou cortar a gravação pra ninguém falar aí que foi alguma coisa de edição alguma maracutaia vamos ver o que vai acontecer tirei aqui a água tá diminuindo começou a cair menos água e agora começou a fazer um barulho aqui dentro do tambor o tambor dá pra ver que ele deu uma tem uma pressão negativa aqui dentro dá pra gente perceber que a pressão atmosférica tá fazendo força aqui no tambor parece que tá saindo bolha aqui dentro nossa bomba tá funcionando eu vou colocar aqui no tripé e vou deixar gravando vamos ver se ela vai parar de funcionar e por quanto tempo ela vai funcionar assim vamos lá vamos ver se ela vai parar de funcionar vamos ver se ela vai parar de funcionar vai ser vamos ver se ela vai hurry essa é a a a aa a a som Friendé essa é eu o como meu disparity não vai ser ó vamos ver ali uma só vamos essa Tchau, tchau. 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 Parece que a nossa bomba de água vai parar de funcionar. Tchau. A gente está chegando aqui a 12 minutos e a água está acabando. Então realmente parou de funcionar com 12 minutos. O que está acontecendo aqui então pessoal? A gente tem a entrada de água e a saída. O que esse tambor fez realmente foi diminuir a vazão aqui, deixando ele todo fechado. E com essa ponta da mangueira dentro da água, a gente diminuiu a vazão da água aqui na ponta do cano. Retardou o esvaziamento do tambor. Porém, o que estava acontecendo aqui? O que a gente podia escutar? Toda vez que saía um pouco mais de água, entrava um pouco de pressão por aqui. Porque o que acontece? A mesma pressão atmosférica que a gente tem na ponta desse cano, a gente também tem na ponta desse. Então a gente tem pressão atmosférica tentando entrar por aqui, pressão atmosférica tentando entrar por aqui. A gente não tem uma diferença de pressão. A gente não tem nada que está ajudando essa água a entrar no tambor. O que o pessoal anda postando no YouTube, fazendo, é isso. Porque o que acontece? Doze minutos aí para esvaziar o tambor. O cara filma três, quatro minutos aí e parece que funciona. Mas na verdade, não funciona. Não existe almoço grátis. Não existe criar energia do nada. Energia se transforma, seja ela elétrica, qualquer tipo de energia. Você precisa transformar ela. Igual a gente transforma energia mecânica, a energia hidráulica, que é transformado nas usinas de geração de energia quando você represa um rio. Então você transforma energia potencial gravitacional da água em energia elétrica. O que a gente está fazendo aqui é não estar transformando energia em nada. A gente tem aqui a água saindo do tambor, porém a gente tem o ar atmosférico entrando por aqui. Essa história de motor perpétuo, de bomba perpétua, isso não existe. É mentira. Pode ser que isso funcione por algumas horas. Depende do tamanho do reservatório, mas uma hora vai parar de funcionar. Nada é perpétuo. Energia se transforma, não se cria. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque tem muita gente assistindo. Eu já vi muitos vídeos de canal gringo por aí. Até vídeos aqui feitos por brasileiros de modelos de bomba assim. E o pessoal comenta, nossa top demais, muito bom. Só que não funciona. E aí eu tenho o vídeo aqui no canal da nossa bomba de água que funciona sem energia elétrica. E eu recebo alguns comentários de gente falando que é mentira. Porém pessoal, nesse modelo de bomba que a gente fez, a gente está utilizando, a gente está convertendo um tipo de energia para poder bombear essa água. No caso, a gente estava usando um compressor de ar movido pelo vento. Então a gente tem uma força girando um compressor que faz uma pressão dentro da bomba. E essa pressão expulsa a água para fora. Não é uma bomba infinita. Se parar o vento, vai parar de funcionar. Ou então, a gente utilizando a energia do sol para gerar essa pressão de ar. Acabar o sol e não tiver uma bateria, vai parar de funcionar. É diferente desses modelos que o pessoal posta aí, que tem milhões de visualização. E a gente sabe que não funciona. Eu vou trazer para vocês um outro modelo que eu vi. Eu acho que é um coreano, um canal coreano que eu vi o vídeo com muita visualização. E é mentira. Eu vou trazer para vocês, vou mostrar para vocês que também não funciona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tenham ficado bravos comigo, porque a bomba não funcionou. Infelizmente, queria que ela tivesse funcionado, que funcionasse a vida inteira dessa forma. Quem sabe a gente não precisaria usar óleo diesel, não precisaria fazer usina hidrelétrica. Se realmente essa bomba funcionasse, a humanidade estaria salva dos combustíveis fósseis. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.